Eu começo perguntando quais são exatamente as atribuições do Gabinete de Segurança Institucional para que os nossos espectadores saibam com quem estamos conversando. Olha, o GSI, pouca gente sabe quais são as missões do GSI, porque realmente o que aparece mais, o que é mais notório, é a segurança que nós temos que fornecer ao presidente da República, ao vice-presidente e às suas respectivas famílias. Isso, para alguns, é a única missão do GSI. No entanto, nós temos a missão do artefato nuclear no Brasil. Tudo que envolve qualquer coisa de nuclear é tratado pelo GSI, por outros ministérios, mas pelo GSI como cabeça dessa engrenagem. A parte de que nós somos também corresponsáveis, a parte espacial, nós somos corresponsáveis. A nossa segurança de fronteiras, nós somos diretamente responsáveis. Somos, talvez, dos ministérios o mais empenhado nisso aí, inclusive na distribuição de frequências por rádio, televisão. Toda essa parte que envolve a nossa área de fronteira, que é 150 quilômetros para dentro do território nacional, isso aí é missão do GSI. Nós ainda fazemos o assentimento prévio para a exploração de terra na área de fronteira. Então, tudo isso é missão do GSI. Nós somos diretamente empenhados em todas essas atividades da presidência da República.